Olá, queridos! Você que é cheio de fé, você que acredita em Deus, eu quero te apresentar aqui algumas situações numa série que eu vou estar mostrando como os dons de cura estão em ação, como a unção do nosso Senhor, como a Bíblia pode ser aplicada para que você destrua enfermidades, você não precisa ter um título eclesiástico, ser pastor, profeta, apóstolo, mestre, evangelista, para poder operar essas coisas, tá bem? No caso, essa mulher aqui tem artrite reumatoide, 33 caroços pelo corpo, e ela foi nos médicos, os médicos sempre dando diagnósticos para ela, mas aqui nós vamos perceber que esse problema era todo espiritual. Eu vou te acompanhando aqui durante o vídeo para você ver a situação que aconteceu lá no Pará, tá bem? Ela está emocionada, 27 anos com problema. Primeira coisa, ali eu estou dizendo que eu vou destruir os caroços no nome de Jesus. Eu já quero associar você com a Bíblia. Em Mateus 16, 15, diz, Olha o que ele disse. Os meus sinais seguirão os que creram. No meu nome, disse Jesus. Eu estou fazendo o que ele? No nome dele. No meu nome vocês expulsarão demônios, falarão novas línguas, vocês vão ver na série aqui muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e falando novas línguas. Tocarão os enfermos e eles serão curados. Amém? Tudo no nome dele. E se beber algum veneno mortal, não vos fará mal nenhum. E também envolve a proteção dele para o ministro de cura, de avivamento, de libertação. Aqui vocês vão ver como eu perguntei para todos. Quem crê, diz amém. O que eu estou usando aqui? Mateus 18, 18. Onde dois ou três concordarem de algo na terra, assim será ligado nos céus. Queridos, não tem nada de muito extraordinário aqui. Só tem a gente usando a palavra de Deus. Não faz pouco tempo que a gente opera a cura. Já foram, catalogamos mais de seis mil curas. Então nós vamos nessa série aqui que está tentando ajudar você a operar. Então vá prestando atenção como de maneira rápida nós estamos usando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é como a chuva e como a neve. Que não desce dos céus e não volta para lá sem propósito. Quando a gente cita a palavra de Deus, tem poder envolvido. Tá bem? Eu vou continuar aqui no ministro da Salva. O que eu fiz? Por que eu estou fazendo assim e mentalizando? Queridos, a fé é o firme fundamento das coisas que não são, mas que se esperam. Amém? Se você usar ela para criar alguma coisa, assim como Jesus multiplicou pães e peixes, Nesse momento você deve estar pensando. Ei, você está se comparando com Jesus? Não. Eu estou usando aquilo que o próprio Jesus falou. Quem crê em mim fará as obras que eu fiz e coisas ainda maiores. Então vamos lá. Jesus diz que a gente faria as obras que ele fez. Se ele multiplicou pães e peixes, através da mentalização da fé, você consegue trazer para o físico, para a matéria, aquilo que é apenas um pensamento. Amém? Usando essa mesma fé. Amém? Através dos dons de maravilhas que nós vamos falar um pouquinho depois. A gente consegue destruir caroços. Amém? Que estão nos corpos das pessoas. Você vai ver muitas pessoas com caroços no seio. Caroços no seio e a gente destruindo da mesma maneira. Eu acho que a gente tem 46 vídeos. Outro dia eu contei, não sei se aumentaram eles, se a gente colocou algum a mais. Mas 46 vídeos de pessoas que não precisaram passar por cirurgia, que tinham caroços, alguns já tinham feito biópsia, alguns eram sim tumores, outros eram cânceres, outros eram apenas cistos. Mas todos eles foram destruídos através da fé. Amém? Através dos dons de maravilha. Você imagina aquele caroço lá dentro, eu não sei bem como ele é, mas você imagina ele sendo destruído. Por isso que eu faço assim e querendo destruir ele com toda a minha vontade, todo o meu coração. Vocês vão ver que o problema dessa mulher, pelos médicos, era artrite reumatoide. Há 27 anos sem solução. E quando ela encontrou alguém que sabe se posicionar com os dons de cura, olhe bem que eu não estou aqui sendo soberbo. Eu estou dizendo que muitos podem se posicionar assim. Amém? Deus deu dons de curas para nós e nós temos que usá-lo. São dons de cura, está no plural. Tem muitos. Amém? Mas aqui vocês vão ver entrando em ação e funcionando. Quando eu mentalizei destruindo os caroços, ela não suportou e caiu no chão sem que eu a tocasse. Eu vou voltar um trechinho para você ver, para eu poder ir te explicando. Agora, olha as minhas mãos. Rapidamente, ela pôs a mão na cabeça. Por quê? A cabeça é o nosso campo de batalha. Como o Espírito Santo já estava me dando ali uma palavra de conhecimento a respeito da vida dela. E já, através do dom de discernimento de espíritos, me colocando em inquietação, que essa mulher estava sobre influência demoníaca. O Espírito Santo vai te mostrar isso com um testemunho interior, de parte daqui, onde mora o Espírito, daqui direto para a sua mente. Um alerta dizendo para você que essa pessoa está sob influência demoníaca. E quando eu fui chegando perto dela, vocês podem ver que ela pôs a mão na cabeça e caiu no chão, porque já a batalha na mente dela estava tremendo, ela chegou a colocar a mão. Amém? Porque ela já não estava suportando a unção. Diz na palavra de Deus que o julgo é despedaçado por causa da unção. Querido, se está escrito isso e você nunca deu muita atenção, comece agora nessa série de vídeos. Dá um pouco de atenção. Não precisa acreditar nas minhas palavras, mas faça testes. Tente descobrir por que essas coisas estão escritas. Isso não é nenhum ensino novo, é muito antigo, mas a Bíblia não é só para ser líder, não é só para ser meditada. Então, depois de ler, muitas vezes, você vai pegar pontos estratégicos, chaves, que vão fazer toda a diferença na tua administração e no teu ministério. Às vezes, dentro da tua igreja, as pessoas entram e saem cheios de enfermidade e ninguém faz nada. Às vezes, as pessoas não fazem nada não é porque não querem. Tem amor, tem vontade, mas não tem instrução a respeito disso. Em Aséias 4, 6, diz que o povo é destruído por falta de conhecimento. Assista mais um trechinho que eu vou comentar dele com você. Está bem? Só o que é mais importante. Preste atenção na movimentação do corpo e das mãos. Vamos perceber uma coisa. Eu, quando eu era mais novo, eu não gostava nem de ouvir o nome demônio. E a gente não está aqui para exaltar nenhum deles. A gente está aqui para exaltar a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que aqui a gente pode ver que essa mulher estava bem calminha, minutos antes, e agora já está com as mãos bem fechadas. Vocês podem ver que ela está fazendo muita força. ela tem um ar de ódio, de irritabilidade com a minha pessoa. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, ela tentou pegar a minha mão. E agora ela trocou de voz. Amém? Isso é indício daquilo que o Espírito Santo estava através do dom de palavra e de conhecimento me mostrando minutos antes. Tanto que eu citei algo ali agora. Pelo mesmo Espírito que entrou nela e colocou os caroços, vai ter que sair. Pode ver que tem uma resistência para pôr as mãos para trás. Os demônios não querem deixar. Daqui a pouco ela vai ficar. Agora colocou as mãos para trás. Ela vai colocar de novo. Ela estava fazendo muita força com as mãos porque chegava a faltar sangue. Ficava branca. Branco dos dedos. Sim, para a senhora. Terminando com a praia, esse momento, ela vai ser para o Senhor com o suficiente salvador. Quem fez não glória para a senhora? Novamente, eu chamei o povo que estava na igreja. Quem crê, dá uma glória para Jesus. Como o povo todo está no mesmo Espírito, na mesma fé, Jesus disse que reino dividido não subsiste. Ali está todo mundo concordando. Quem crê, dá uma glória. Todo mundo, glória. Daqui a pouco eu pergunto. Quem crê, diz amém. Todo mundo, amém. Amém quer dizer, eu concordo. Amém? E como estamos todos concordando, não são só dois ou três, as coisas fluem. E a gente tem que estar prestando atenção nisso. Por quê? Ali está fácil de fazer a libertação? Não está fácil. São demônios que atuam ou atuavam na vida dela há 27 anos. Essa mulher já tinha de muitos médicos. 33 caroços é muita coisa, queridos. E você vai assistir que nós não estamos aqui para envergonhar ninguém, mas estamos aqui num caráter de ensino, porque nós temos uma base em Curitiba a qual nós ensinamos uma vez por mês. As pessoas passam o final de semana inteiro lá e as pessoas saem de lá operando muitas coisas através dos dons espirituais, através da fé, através da unção, através do comando para anjos. Se você for ler lá em Hebreus 11, você vai ver algumas coisas, Hebreus 1, sobre a fé, sobre os anjos, você vai ver que você pode trabalhar com os anjos. Amém? Você está aqui no mundo físico enxergando algumas coisas. O anjo está no mundo espiritual enxergando outras. E assim como alguns dizem, anjo da guarda, que não é bem da guarda, mas ele está do teu lado toda a tua vida. Anjos são seres ministradores criados para ajudar os santos, eu e você, a herdar a salvação. Então ele vai estar caminhando todo o tempo do lado. Amém? Ele não é um serviçal, ele não é um escravo, ele não é um funcionário, mas ele está ali para te ajudar a herdar a salvação. Então em toda ministração, você vai aprender a usar anjos e você vai ver até alguns tipos de ministrações quais operam curas. Sim, na Bíblia, se você for ler, você vai ver que anjos operaram curas. então tem muitas coisas que você não pode fazer principalmente a respeito de curas ósseas que os anjos vão entrar em ação e vão operar para você. Está bem? Vamos continuar? só quero ela aqui. Olha que legal. Espírito Santo, entra nela, pedindo, lógico. Espírito Santo é Deus. Olha como ela levanta meio fraca. não tem mais os caros, querido. 33, ela diz que tinha principalmente na região do seio. Então, queridos, nós temos um canal no Comando Águia que lá você vai ver muitas curas, muitas ministrações. Se você for assistindo essas ministrações e for desejando o Espírito Santo que habita em mim, habita em você e habitou em todas as pessoas que professaram a sua fé em Jesus Cristo, por todo o tempo, Ele pode ir transferindo para você unção, dons espirituais por desejo. Sim, Isaías 44, 3, diz que Deus dá água para o sedento. Então, se você tiver interesse, se você tiver sede, fome, vontade de Deus perceber que isso é sincero no teu coração, você pode ir recebendo. Então, se quiser ir lá e olhar algumas curas até chegar ao próximo vídeo, você vai começar a entender como se deve operar. Aqui eu não estou dizendo que é uma cura por acidente, a gente pode, e você pode, aprender a ministrar cura, batizo para o Espírito Santo, libertação da maneira correta e não por acidente. De vez em quando você tem unção e opera a cura. De vez em quando você está sentindo de ir lá e libertar alguém. Batizo para o Espírito Santo, como simples é, e alguns líderes dizem que você tem que dizer palavras, glória a Deus e aleluia e tal. Não, querido, ele acontece através da imposição de mãos e você fica com o dom de línguas estranhas e até talvez de tradução de línguas estranhas ali dentro. Amém? E aí você pode sim, num momento oportuno, liberar, ter a manifestação dessas línguas estranhas. E aqui na base, ou em algumas das nossas ministrações pelo Brasil, as pessoas são batizadas com o Espírito Santo em larga escala porque nós aprendemos na palavra como deve ser feito. E nós queremos ajudar você a ser ativado, receber novos dons. Existe transferência de dons e nós vamos falar muito sobre isso. Existe livre acesso ao som de Deus e muitas outras coisas, mas nós vamos falando isso com vocês em vários vídeos. Tá bem? Que Deus te abençoe muito. Você e a sua casa operem muito para a glória de Deus viva para o nome dele ser glorificado. Tá bem? Tchau, tchau. Até mais. Shalom, povo de Deus. Eu sou o apóstolo Ronaldo do Comando Hague e eu quero falar sobre unção com você. Se você não sabe manusear unção e você é um cristão, sabe que através dela você pode operar maravilhas e milagres. A própria Bíblia diz que o jugo é destruído por causa da unção. Então você pode operar curas físicas, curas espirituais, você pode destruir vícios e aí por diante. só que você precisa conhecer mais a respeito do unção. Nós temos estudado isso há 12 anos e nós temos muito que passar para você. Se você tem interesse, me chama aqui nesse telefone. Deus abençoe.